Flávia Pavanelli Eu já consegui queimar o brigadeiro de quase ter que quebrar o prato Você pensava raspar no prato e não dava, não saia e cortei a colher Não Legalize Mas é que agora a gente vai entendendo Legalize não Eu vou te emprestar o meu filho Papai Eu te trouxe um presente que eu acho que você vai amar Eu acho que é um segredo que as pessoas pouco sabem O que realmente a Flávia Pavanelli gosta na hora dos recebidos Vou até fazer um suspense aqui Sério Passar um bagulho A ex dele tá aqui Eu queria que vocês recebessem com muitos aplausos a minha grande convidada Ela que tá bombando no YouTube Bibi Tato Está aqui Palmas pra ela senhoras e senhores Bibi explica pro pessoal o que você faz da vida assim Porque a pessoa fala porra essa menina ganha dinheiro com o que É eu faço vídeo pro YouTube e eu posso vídeo todos os dias Então é um trampinha e dá um trabalho E escola não existe? Faço faculdade Faculdade de que? Rádio, TV e internet Rádio, TV e internet? Caralho Olha como a gente tá velha Era só rádio e TV né Os velhos Porra internet entrou? Eu não sei porque tem TV ainda né Devia ser só internet é isso Mas assim, você tá em que ano? Primeiro ano? Tô no terceiro semestre Segundo ano Muita maconha né? Jamais É que você chegou a pedir algo e tá rindo? Enfim É... A gente saca na hora assim a... A juventude né? A juventude de reggae né? Vamos lá Você ficou famosa porque você faz vídeo todo dia na internet, é isso? Não, na real eu lancei uma música chamada Isolados E aí estourou, era horrível, virou meme 20 milhões de anos Mas é ruim a música? É péssima Era uma paródia na real do See You Again Tudo começou em uma noite normal Você tem quem famoso assim? De amigo assim? Ah... Não, de inimigo assim Quem que você tem assim? De inimigo, pessoa que você quer matar Ah, sei lá, Vi-Tube Vi-Tube Mano, vocês estão errados, porque era bomba Felipe Neto conhece né? Felipe Neto Felipe Neto Nossa, outra puta Nossa, andei o Andy O que que é essa turma aqui? Gá Gá é meu melhor amigo Tá aqui? Não Pelo visto você não é seu melhor amigo? Não Que ele tá ocupado hoje Fala bicha Você nunca falaria assim com ele? Depende de ter ocasião É porque ele é mesmo Que erro Ao mesmo tempo Um puta ser Desculpa Não sabia que você era Tô bêbada Sou lésbica Pronto Novidade Sou lésbica Novidade 2 Maravilhoso Família Leitonzinho Que maravilhoso É minha família Os anos Ah tá Tá tudo aqui Então tá Thanos morre no final Thaís morre Foda-se Filme da Ingrid Guimarães Contou spoiler Sério Passar um bagulho A ex dele tá aqui Topo sim Agora vamos ouvir Entendi Então a Cubi queria me dar uma grana 10 mil pra eu fazer lá Pra eu sair desse em craft Mas eu falo que Você topou um job por 10 mil Topo sim Quando? Matheus Mazafera Ótimo Matheus Você pode E quer gravar gincana amanhã às 19 horas? Oi amigo Amanhã tenho gravação de noite Não dá Cagou pro Matheus Mazafera Não dá E ele cagou pra você depois Ele ficou puto É Agora ele mandou mensagem pro Neymar Acabei de cancelar Vamos Vamos Posso a hora que você quiser Vamos Agora Online Tô chegando aí Tá eu E Resende Ele bomba na web Tô no seu prédio Ou casa Muito grande É prédio É prédio Já foi lá? Já Tá Socorro Ai meu Deus Conheçam-se Pronto Eu criei um grupo aí Do Matheus Mazafera E o amigo gay Matheus Mazafera Você está bêbada Eu adoro quando isso Você tá bêbada? Gabriel quer te conhecer Vai rolar Já chega mandando a rola Socorro Acho que o Matheus Acho que o Matheus tá namorando Vai ser ótimo Vai ser ótimo Que porra de grupo é aquilo Bianca Matheus quer te conhecer Vai rolar Eu não quero conhecer ninguém Maluca Ele não é maluca Ele é de marco do mundo Maravilhoso Queria saber o que você usou Porque eu quero também Vagina Puta que me pariu Muito errado Dispenso Já viu Vingadores? Por acaso teria a cola Meu Deus Maravilha O que é a equipe BB? É o pessoal que trabalha comigo Esse daqui é o seu vídeo Que você vai postar hoje É isso? Amanhã Hoje também tá Vamos pedir alteração Tá ruim Ai meu Deus Queria mudar Um pouco A thumbnail Queria algo Mais Thanos morre no final Vou contar Só spoiler Pra tudo Spoiler Eu assisti na pré-estreia Chupa Assistiu da Ingrid Guimarães também? Eu assisti Assistiu? Vamos dar um spoiler O que que acontece? Eu tenho prova de memória Eu não lembro Fumei maconha e não lembro Ingrid morre no final Vou passar spoiler Da Ingrid Guimarães Você sabe que odeio Super-heróis Meg Ryan morre no final Pronto O que é Meg Ryan? É uma coisa da nossa ideia Ai você chapou Topo 5 Quando? Ó, outro áudio Vamos, quarta? Nem ouviu Fechado Quarta Tô livre o dia todo pra isso Que você sugeriu Nem sabemos Quem que é? MC Mirella Porra Peraí, rapidinho galera Cara Mano, tive uma ereção Chegue nesse nível de amor próprio Ter seu rosto na própria roupa Ah, nos dólar Nada a ver Isso dá merda pra galera Quem é esse cara? Brinca É amigo do garro Ele não é seu amigo É, tipo É porque é a minha dele mais É seu garro Ó, tem um amigo meu Que tá aqui na plateia É um dos caras mais bombados também Palmas pro Tomas Costa Que tá aqui Palmas pra ele Que vai subir aqui Ele vai me ajudar Se fudeu, né? Você achou que ia ficar de boa? Sobe aí, cuzão Você virou evangélico mesmo? Aham Certo Você não tá comendo mais ninguém? Não Quantos anos você tem? 18 E não come mais ninguém? Ah, não Não, não Então você tá igual eu com 35 Quem é Ingrid Guimarães? Os caras não sabem quem é Ingrid Guimarães, mano A sósia da Dani Calab... Os caras... Tem nada a ver, velho Mano Vamos fazer o seguinte Essa menina precisa namorar O pai dela veio falar comigo isso Aham É... Como é que uma mulher deveria chegar num homem? Você que é um cara evangélico do bem Não transa Então assim, como que é o tipo de perfil certo pra agradar essa pessoa? Temos aqui, ó Por que que é o cara que fala... Brinca, brinca Não, mostra, mostra tipo... Você é uma pessoa inteligente, tipo... Manda uns bagulhos e nada a ver Você é um bagulho muito inteligente Tipo, a pessoa não vai entender nada Adoro o Nietzsche Mãe, isso não é que nada a ver Eu ia produzir meu clipe, né? Opa, contrato enviado Se que puder já assina e me manda Aí já te envio umas ideias iniciais do roteiro Entendi Entendeu? Desculpa Mas seu roteiro é infantil Busco algo mais maduro Maduto mesmo Que é um maduro adulto Caralho, não tá pra falar maduro Ok, ok Parabéns, Felipe Merece demais todas as categorias O que que é? Foi do... Faz um ano Vai, foi do MTV Não Ele tá online Felipe Faz um ano que não falamos Ele vai cagar Por que que ele vai cagar? Do Deus de barriga Ele tem muitas mais preocupações que responder Eu não tô... Ele vai te responder... A gente vai ver se Felipe Neto é humilde ou não é Eu acho que ele é humilde aqui, ó Tá aqui online Faz um ano que não falamos É... Eu queria te chamar pra um projeto Você topa? Nem sabe qual projeto Nem sabe o que é Se ele não responder em três minutos ele não bosta Pedro Fortnite Que porra é essa? Ele é cunhado da minha amiga E aí... Cunheteiro Ó o Felipe Neto Aê Te respondeu Humilde, humilde Obrigada Felipe Tá vendo que legal? Olha, eu não vou mentir Eu tô no momento mais fodido da minha vida Pó Tira a print Coloca no Instagram Que ele tá no pior momento da vida dele Mano Socorro Foi mal Cocaína? Sério, Bibi? Deixa eu ajudar o filho Temos que ajudar O nosso amigo Felipe Neto Que está Sofrendo De Vinite Hashtag Volte, Bibi Tato Velho Ele tá tenso Eu juro Ele tá suando Ele tá suando Ele tá pintando aqui atrás Tá no caminho aqui Cala lá Vocês são o maior filha da puta, né? Maressa Maressa Seja rico daquilo que o dinheiro não compra Então me dá o seu Ficou com medo, né? Cusão De desenvolver a conversa Entra no Insta dela, otário Ai, caralho Isso é maravilhoso, cara O Brasil tá vendo Cadê seu Deus? Hulk morre Ele lendo Você é o maior filho da puta, velho Evangelho que é teu cu Que você é Desceu o demônio aqui Falou Faz isso E voltou Caralho, velho Vamos ver o que a galera Tá comentando Foi muito avulso Olha a hora, garota Vai dormir Seu pai tá online, maluco? KKK Webbullying É muito legal Eu tenho rinite e sinusite A pessoa já tá, porra Sinosite Vamos lutar contra esse mal Hashtag Chega de sinusite Você vai ser agora a menina Que vai ajudar as pessoas A curar o problema de sinusite no Brasil Ai, meu Deus Ela tá no webbullying Não sei escrever Não é um soro Maravilhoso Vamos lá Vamos fazer um negócio aqui Que eu tô com uma ideia Legal aqui agora Vamos fazer a luta Pessoal O pó Mata milhares de pessoas De sinusite Sinusite No Brasil Vamos lutar Contra este mal Dia 13 De maio Todos na Todos Na Avenida Paulista Todos na Avenida Paulista A favor Do Nelsoro Levem cartazes Levem cartazes Hashtag Chega de pó Hashtag Fabio Assunção Não, parou Babaca Pra um evangélico Você que tá fazendo a piada Você que tá fazendo a piada Vamos fazer a campanha Do Nelsoro Aqui, ó Pronto Vamos lá Estou na campanha E vocês Vem comigo Hashtag Felipe Neto Ó, ficou legal Ficou bonito Ficou bonito Você conscientizou o jovem Ajudou Fez uma mensagem bonita Todo mundo curtiu Vamos lá Vamos terminar de uma forma legal Eita Amiga, tá tudo bem? Você tá no webbullying? Amiga, tá tudo bem? Tô zoada Muito pó Muito pó Espirrando o dia inteiro Catarro no cérebro Catarro no cérebro Cérebro Hulk morre Solta um spoiler Com todo mundo Você tem que soltar um spoiler Bibi Que isso, mulher Eu ainda não assisti Puts Que peninha Hulk morre Que peninha Ingrid Guimarães também Ele era meu favorito Aff Era Otário Vi antes Seu bosta Destruindo Ai, não tô acreditando Ai, brigamos Quem é essa menina? Não sei Você acabou de seguir Ai, muito obrigado Te amo muito Também te amo Eu também te amo O importante Vamos pedir pra ela fazer assim Faz uma foto pra mim Esse é o pior Nossa Segurando um sabonete Eu tô com medo Vou postar Mordendo ele Isso é o pior, juro Mordendo ele Pode ser Promoção com fã Morde um sabonete E eu posto Hahaha Vai ser demais Acompanhando a dúvida Vamos ver se ela faz KKK Faz caralho Faz caralho É muito mesmo Que escroto Visualizando Felipe Manda um áudio aí Galera aqui, ó Sua fã Fala aí Canta a música da Copa Copa América O cara tem uma música Acho que o Gak Tá falando comigo Haha, era ele Foto do sabonete Rápido Tenho tempo não Senão é unfollow Nossa, velho É assim, mano Assim que eu falo com fã Não, ó Você não vai deixar de seguir Essa mina não Ela é tua fã Tá bom Tá bom Vamos almoçar terça Nossa, vai almoçar com a sua fã Tá bom Vou fazer essa porra acontecer Fala sério mesmo Você vai fazer foto e o caralho Tá bom Tem que ajudar a amiga Que? Bibi, você está bêbada? Para de beber Matheus Mazafera Meu problema é outro Rinite Ok Ok Criei um bordão dela Acho que não vai dar Você é de São Paulo Eu sou carioca Estou morando em Manaus Eu vou até aí De Uber A Maria já compra a passagem Ela é rica Do que o dinheiro não compra Cadê seu Uber? Eu vou agora Chamar o Uber para Manaus Vamos fazer essa porra Vou fazer essa merda Você vai almoçar com a sua fã De Uber lá em Manaus E mandar print para ela Vou mandar um print para ela Que você está indo Olha como minha teoria faz sentido Você põe aqui Para onde? Manaus Olha lá Foda-se Felipe Neto Manaus Confirmar Uber Vai de UberX ainda Para se fuder mesmo Confirmar local de partida Você aperta e vai Confirmar preço Olha lá Vamos ver quanto é que vai Olha lá Está fechando Vai vir Uber para Manaus É maravilhoso Eu amo isso Olha lá Três minutos Tem oito motoristas Foda-se Ela vai para Manaus De Uber Porque ela quer jantar com a fã Olha lá Está aqui Quatro minutos de distância Um Ford de cá Alan É um Ford de cá Até Manaus Vou botar aqui Alguma observação Estamos indo para Manaus Tudo bem Vamos ver o que ele vai falar Vamos direto Preciso chegar lá Até quarta Um almoço Vou mandar para a menina Enquanto o cara está chegando Pode ir para Vem Estou esperando Chamei o Uber Pode ficar para a quarta Acho que vou atrasar um pouco Vou atrasar um Um dia Vou atrasar uns dias Vamos ver se o cara respondeu O cara do Uber Estou aqui Ele está terminando a viagem Mano que maravilhoso Três minutos Não vou cancelar Relaxa Ele vai ganhar sete reais Você vai dar sete reais para o Uber Ela tinha 4.96 Deixa eu ver Vamos lá Vamos cancelar então Salve esse destino Manaus Cancelei Pronto Gostou sete reais Escuta Eu cortei na edição Que você disse Que beijou o Natan Que Natan? Ah Então ninguém vai ficar sabendo Então ninguém vai ficar sabendo Obrigada Ninguém vai ficar sabendo Que eu beijei o Natan Ele já pegou Ele está causando Cortei porque achei melhor Fiquei com medo da ex dele Ficar brava com você Ah Já entendi outro Matheus agora É porque Aham Natan Beijo Saudade do seu beijo Eu estou achando melhor Cortar também Que você está ficando Com o YouTube Que acha? Acho que ele já está sabendo Acho ótimo Eu e meu pai Que está aqui Lendo tudo Beijão Matheus Vou dormir Natan Saudade do seu beijo Hambúrguer Burgues Conterminação Saudade do seu beijo também Ah não Vai dar merda isso Estou falando sério Passar um bagulho A ex dele está aqui Mano meu coração Eu não peguei o Natan Puta que me pariu Olha lá Puta que pariu Vamos fazer o seguinte Sobe ao palco por favor Caralho mano Que treta errada Que deu isso Tudo que eu não imaginava Está dando errado Palmas aqui Para a corna Bom Eu vou propor um bagulho As mulheres Eles tem que se unir Se abraçam Mesmo você pegando O namorado dela Isso Palmas aqui Para esse momento Continua abraçada Continua abraçada Chupa seu otário O mundo girou O mundo girou Trouxa Tanos morreu Senhoras e senhores Palmas aqui Para os meus amigos Que participaram Agora a gente pode ter uma conversa Né Bibi É mentira É tudo mentira É tudo mentira Vocês ficaram Não Felipe Neto mandou um áudio Pera aí Deixa eu ouvir Ele mandou um áudio Do video show Que eu falei